Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena e nesse vídeo eu ia ensinar um novo método de você ficar invisível na atualização 1.12 É o método mais fácil e rápido que eu já vi no GTA V Online, pode ser feito em qualquer sessão Primeiro você vai precisar encontrar essa caminhonete, é uma caminhonete antiga, bravado, não tem como comprar Você vai ter que encontrar nessa região do mapa, beleza? Ela aparece nessa região do mapa Assim que você encontrar, de preferência, tem que ser uma caminhonete que não tenha entulho na caçamba Porque tem umas que tem entulho Nessa parte do mapa aparece bastante dessa caminhonete Daí você vai pegar a caminhonete e vai para Los Santos junto com seu amigo Porque é o seu amigo que vai te ajudar a ficar invisível Pode ser feito em qualquer sessão Você vai ficar invisível da sessão e invisível aí no minimapa também O que você vai fazer? Chegou aqui na Los Santos Você vai subir na caçamba da caminhonete do seu amigo Você sobe e pega a cover É a única caminhonete que tem como pegar a cover De preferência que ela esteja danificada, beleza? Então, você pede para o seu amigo entrar na Los Santos Assim que ele entrar, a caminhonete vai sumir E você vai ficar invisível É muito simples e fácil, galera Você vai ficar invisível na sessão e também no minimapa Seu amigo não vai te ver, ninguém da sessão vai te ver Então, se você gostou desse vídeo, desse glitch Deixe um gostei, um favorito Compartilha lá no Facebook para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito, se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo